Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira, a mente conspira, deliro Nosso clima vira, mas tudo resolve quando... Vamo lá! Eu quero ver, eu quero ver! Sank! Ave Maria, todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Eu quero ver a porrada! Uou, 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 uou Comigo você não discute, tá com o império Mas eu sou o Ragnar Lord Frucke De mim você não ganha, porque eu vim assim Eu vou te espantar na rima, porque eu sou piquinho A Lord Frucke, por favor, não se zanga Acabou com o seu baralho, sem trabalho, não vai ter carta na manga Aê, cê tá ligado no improvisado? Nem 21 na sua vida que eu quebrei seus dados Só que essa não foi a rima, sua ideia coita Ragnar é guerra, já sua guerra é contra o oita Porque guerra é pessoal, mas agora eu prossigo Cala a boca, olha pra mim, batalha comigo A guerra com o Morca você deu falha, a guerra com ele passou E pra mim hoje cê é só mais uma batalha Aê, cê tá ligado? Não tem na Frússia Você é Hitler e se perde com o exército da Rússia Não concordo com você nessa vez Só mais uma batalha e você perdeu na última vez Já se achando porque a última cê teve a vencer E quanto mais cê tá em cima, tá mais perto de perder Aê, cê tem que entender na moral E cuidado que um raio lupa cada vez no mesmo local Eu concordo com você, garoto de colo Só que hoje eu tô aí embaixo, escutando o subsolo Então já era ou tem essência Enquanto o seu nível só tá em decadência Você tá escutando o subsolo no underground Só que não adianta nesse térreo você perdeu nesse round Tá ligado mesmo, cê moço? Que trência é a sua rima que para na linha do metrô Barulho para as rimas do canto E aí família, eu também tô cansado, tô roco Gritando pra caralho Mas é, vamos votar certinho Escolhe um e grita com muita força Barulho para as rimas do canto E aí família, eu também tô cansado, tô roco, gritando pra caralho E aí Cali, calma que seu? Irmão, um infar Cali versus Alice em segundo round Terminou, começa, acerto Vai aqui vai, DJ! Aumenta o beat DJ Puxa a bandeira da rapaziada que eu tô cansado Vem com a mão pra cima rapaziada Vem com a mão pra cima rapaziada Vem com a doente C, RIP vocês dizem Hop hip hop hip hop De noente C, RIP vocês dizem Hop hip hop hip hop É com você Demorou, demorou, demorou 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 Ai, ai, camisa, Butnwets game Minhas rimas sobressai Pra hoje é game over não vai ter no try again Torta, cê tá ligado? Quendo proceder Gritem só hi, porque hoje cê vai morrer Eu não vô morrer, eu mando bem Não vai ter essa parada, no jogo vai ter um try again Ó, você não pegou meu mano, eu vou te batendo, improvisando, circulando e a sua cara eu vou brincando É, demorou sem maldade, try again, só que aqui é black, aqui é só no sniper Farsa, sem maldade você é iludido, não adianta você vir que eu te mato até escondido Eu sou atirador de sniper, mas cagou no beat, vem atirador de sniper, eu sou atirador de elite Ó, você não pegou meu mano, você não é hip hop, essência black, te matando e corrente, choque Cala a sua boca, aqui cê é moleque, atirador de elite, eu sou o sniper, basta Bob Lee Swagger Irmão, cê não entende, é porque cê é p***, cê é de zek, e mano aqui eu te amasso na tec Eu sou mais brasileiro, mantendo free, deixa a granada na sua mão, não deixa ela cair Aqui eu faço free, conceito de estratégia, conceitos pra feliz Só que cê me entende, cê tá de deboche, jogou na minha mão, agarro lá quem lembra Eu sou Steve Rogers, irmão, se maldade a rima impera, é só se for assim, é que é guerreiro E eu vou morrer pela guerra, você não vai morrer pela guerra, pelo amor Traz dos meus trezentos, eu sou batalhador, essa é a sua pessoa Eu mando não espiga e você quer ser joves, mas não manda rima f*** igual o Steve Sei lá rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Cauê Elisei Elisei, canta em próxima fase, palmas pro Cauê, empurração aí família Bye, bye, bye